A nova data do concurso público unificado é no dia 18 de agosto. Essa data foi definida pelo Ministério da Gestão. O concurso seria aplicado ali no início de maio, mas teve que ser desmarcado, adiado por causa das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Gestão, a nova data foi escolhida por não ter tanta incidência de eventos climáticos nessa época. Além disso, não tem outros grandes concursos marcados para uma data próxima. E, além disso, também há um tempo hábil maior para que o Rio Grande do Sul se reorganize para aplicar as provas e para que as pessoas consigam ir até os locais de prova. Mas, olha, os candidatos têm que ficar atentos, eles têm que acessar novamente os cartões de prova para confirmar se a prova vai ser aplicada onde seria aplicada antes ou se foi determinado um novo local. O cronograma completo, com as datas de recursos ou de outros dados, ainda vai ser divulgado pelo governo federal, pelo Ministério da Gestão. E o governo federal destacou que a segurança de todo o processo está mantida. Vamos ver. A logística da prova vai ser a mesma do que estava previsto para 5 de maio. Nós fizemos uma verificação de todos os malotes e pudemos nos certificar de que não houve qualquer violação das provas em nenhum envelope. Então, esses malotes agora estão guardados num local seguro, todos reunidos, esperando a nova data de aplicação para poderem ser distribuídos e as provas poderem acontecer. Olha, e ainda sobre educação, o Ministério da Educação, o INEP, divulgou as novas datas do Enem deste ano. Esta que é a principal porta de entrada para o ensino superior aqui no Brasil. As inscrições começam no dia 27 de maio e seguem até o dia 7 de junho. A taxa de inscrição continua a mesma, R$ 85. E uma novidade do Enem neste ano em relação aos transgêneros, transexuais, travestis, é que essas pessoas vão ter o nome social garantido e não precisam enviar a documentação para que sejam tratadas pelo seu nome social. Mas precisam que elas façam uma atualização dos dados dentro da Receita Federal. Então, primeiramente, elas vão lá, atualizam os dados com a Receita Federal e isso automaticamente vai para o sistema do INEP e a pessoa vai ser tratada pelo nome social. Mas para isso, precisa procurar a Receita Federal antes de efetuar a inscrição. E as provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.